Olá, meu nome é Clarice Santos Ananas, sou graduando do quinto semestre de Biotecnologia pela UFBA, Campus Anil de Teixeira, e o título do meu trabalho é Conhecimento sobre Euphobatirucali e Cultivo da Espécie, sobre a orientação da professora Daniela Souza Oliveira Coquito. É interessante que saibamos que o nome da espécie, então, é Euphobatirucali, que é uma espécie que já vem sendo bastante utilizada e pesquisada dentro da área emédica. Entretanto, dentro da área gara, ela não é tão pesquisada assim. E é interessante que saibamos também, e já é de conhecimento geral, que os exacerbados de agrotóxico vêm causando graves problemas de saúde pública. Então, se faz necessário a busca por alternativas, e Euphobatirucali se insere justamente nisso, e foi necessário, então, esse estudo mais aprofundado dos conhecimentos iniciais da espécie. Dentro dos materiais e métodos, então, nós fizemos a revisão de literatura para conhecer a espécie e as condições de cultivo, e a extensão da espécie foi realizada na manhã, na localidade de Chácaras Guarani, Lagoa das Flores e Zona Rural de Vitória da Conquista. A forma de cultivo, então, buscando na literatura a forma mais adequada seria, então, a partir de estacas de 20 centímetros, depositados em sacos plásticos, que já são apropriados para a produção de molda, contendo só o larinoso, sem adição de fertilizantes. A identificação botânica, então, foi realizada através do preparo de recicatas, e chegamos, então, aos resultados. Foi, então, muito interessante o conhecimento através das visitas no local de extração para fazer a aproximação com a espécie e o reconhecimento da espécie, como é observado na imagem à esquerda. Na primeira tentativa de produção, então, dessas mudas não obteve sucesso, então, nós repetimos o processo, e repetindo o processo, nós observamos um crescimento lento dessa espécie, e, buscando na literatura, nós encontramos que essa espécie possui um fator limitante de não se desenvolver adequadamente sobre baixas temperaturas. E a localidade onde foi realizada, que é Vitória da Conquista, possui alguns períodos de clima com temperaturas baixas, então, isso pode ser uma explicação para esse crescimento lento dessa espécie. Então, nós fizemos também o preparo de recicatas e para reconhecimento da espécie e a deposição no arrebário da alfa. Dentro da discussão, então, é interessante relembrarmos o nome botânico dessa espécie, que é o phobo de Irucali, e o nome popular, que, principalmente aqui no Nordeste, é reconhecido como a veloz, entretanto, possui outros nomes populares. A origem certa, entretanto, a maioria do estudo aponta por ser a África, e essa planta, ela possui uma capacidade de aclimatação, então, ela é vista em várias localidades do mundo, entretanto, principalmente, esses continentes de clima subtropical mais seco. A família dela é o phombiaceae, e ela possui uma ramificação variável, que pode ser regular, alternado, oposto ou em grupo, sendo suas folhas pequenas e rudimentares. A gente pode observar a esquerda, que ela possui esse tronco verde, silênico ramificado, cujas folhas e flores são bastante pequenas e raras de serem observadas. A produção de muda não requer muito elementos, pois ela se adapta com facilidade em solos secos e pobres, entretanto, possui essa limitação climática de desenvolvimento. É uma espécie laticífera, então, possui esse látex leitose branco, resultado no metabolismo secundário, e que já tem atividade biológica comprovada, cuja descrição fitoquímica aponta, inclusive, para uma atividade antifúngica, e esse potencial antimicrobiano, então, poderia ser utilizado dentro da fitopatologia. Então, essa espécie, ela pode ser muito importante dentro da agricultura, pela agricultura utilizar de agrotóxicos que vêm causando resistência a esses fitopatógenos e que vêm causando também danos à saúde. Então, dito isso, eu finalizo minha apresentação, agradeço pela atenção e agradeço também a concessão de bolsa pelo PIBIC. Muito obrigada.